O homem superou em duas vezes a velocidade do som. Hoje é possível ir 200 mil vezes mais longe. Parecia impossível sair da realidade e aí descobrir uma realidade virtual. Parecia impossível falar assim até você descobrir um Ericsson. Com certeza, este é seu próximo celular. Nova série 600 Ericsson, líder mundial em celular digital.